Um homem que para a justiça deveria estar atrás das grades foi preso no estado do Espírito Santo. O investigado de 29 anos, ele é do Vale do Arce e a Gisele vai contar aqui ao vivo sobre essa prisão, o que é que ele devia à justiça. A informação está contigo. Bom dia, Gisele. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Este suspeito, ele é procurado pela polícia por dois crimes, por homicídio e também por participação em explosão de caixas eletrônicos aqui na região do Vale do Arce. Ele foi preso durante uma operação de policiais rodoviários federais na BR-101 em São Mateus, no Espírito Santo. Durante a abordagem, os policiais pediram a documentação do motorista e do passageiro e constatou então que o passageiro, identificado como Francisco Rodrigues de Souza Júnior, havia um mandado de prisão expedido contra ele da justiça daqui de Minas Gerais. E aí, em função disso, né, que foi uma ação do Ministério Público e da Polícia Militar, que já tinha disparado um alerta aí porque ele se encontrava foragido aqui da região. Você perguntou sobre os crimes os quais ele está sendo acusado, né, além de responder na justiça por um homicídio duplamente qualificado, ele também é investigado como suspeito de envolvimento com caixas, explosão de caixas eletrônicos. O Ministério Público ofereceu denúncias contra o Francisco, que tem o nome de, sobre, o apelido de Baiano, perdão, de 29 anos, e também Ítalo Highlander Glaciano, de 29 anos. Os dois são acusados, suspeitos, e também acusados por um homicídio ocorrido aqui em Ipatinga. consta no processo que o Ítalo e o Francisco estavam em um bar quando teve uma confusão ali que acabou em um assassinato. Na denúncia, a promotoria de justiça considera que o Francisco, ele foi denunciado por motivo torpe e com recursos que dificultou a defesa da vítima. Então, Nico, só para resumir, né? Pela justiça de Minas Gerais, o Francisco, ele estava sendo procurado por este homicídio ocorrido aqui em Ipatinga, e também ele é suspeito de envolvimento à explosão de caixas eletrônicos na Bahia. Eu volto com você. É, quer dizer, Gisele, a pessoa está aqui na região, comete crime aqui, migra para outro estado e acha que a vida vai continuar, né? Não continua. Se tiver com pendência, tem que voltar aqui no sistema, pagar o que está devendo à justiça, responder aos processos que estão em aberto e pagar pela pena daqueles processos que já afindaram. É com pena, né? A pessoa é reiterada às vezes cometendo crime e vai migrando, migrando, migrando de cidade. Chega uma hora que vai ficando tão desacreditado da justiça, que aí vai andando pela rodovia e é preso. E aí é assim que acontece.